Basta o sol ver a porta aberta E agora eu já sei o que fazer Mas pra você não volto não Já chega desse jogo de querer voltar atrás E tudo isso foi uma ilusão E valeu Todo esse tempo você me enganou Queria o meu coração e me machucou Agora quer o meu perdão Eu quero o meu perdão E valeu Todo esse tempo você me enganou Queria o meu coração e me machucou Agora quer o meu perdão Agora você quer o meu perdão Oh bandida Eu não te quero linda rapariga Todo esse amor era de mentira Acabou de ver sua minha rica Olha o porró Oh bandida Cansei de ser a sua cinco topizão Não quero ser o escravo do seu coração Acabou de ver isso A minha vida Fora meu patrão Que é o Vieira de Vargas e Grande Maranhão Fora meu patrão Eu sou Paulista de Maruapi Fora meu patrão Manoel Dorói A marca do sucesso Mas vou sorrir a porta aberta pra você sair de ver Da minha vida Eu sou Paulista de Maranhão Mas você nunca me amou Só iludiu meu coração Eu cansei E agora eu já sei o que fazer Mas pra você eu não volto não Já chega desse jogo de querer voltar atrás E tudo isso foi uma ilusão E valeu Todo esse tempo você me enganou Perdi meu coração e me machucou Agora quero meu perdão Eu quero meu perdão E valeu Todo esse tempo você me enganou Perdi meu coração e me machucou Agora quero meu perdão Agora você quer o meu perdão Oh bandida Eu não te quero linda rapariga Todo esse amor era de mentira Acabou de reis com a minha vida Pode um porró Oh bandida Eu chego de ser a sua Se com a opção Eu quero ser o cravo do seu coração Acabou de reis com a minha vida Oh bandida Eu não te quero linda rapariga Todo esse amor era de mentira Acabou de reis com a minha vida Pode um porró Oh bandida Eu sei de ser a sua Se com a opção Eu quero ser o cravo do seu coração Acabou de reis com a minha vida Meu padrão Olha o som da Lídia Tem CD de Marcos GD divulgue o GD da Minas Estourado também 8188 PES Olha o som de divulgações O rei e os para não de russa Tem o CD de Aracati Pode arrumar as malas que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode me tirar a roupa Que a partir de hoje eu vou te assustar A minha família vai me derrar Olha não tô Olha que a partir de hoje tu vai ser Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é pai Raparei me diga Você vai ser A mulher da minha vida Arrume suas malas que eu vim pra tirar você de vez daqui Arrume sua roupa que a partir de hoje eu vou te assustar Olha que a minha família Olha não tô Olha o som da Lídia E a partir de hoje tu vai ser Dança Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é pai Raparei me diga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser Olha o som da Lídia Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é pai Raparei me diga Você vai ser A mulher da minha vida É nosso estúdio gravando tudo ao vivo Uh, uh, uh Ah, o taxista da praia da baleia Esse é estourado no forrão Fora meu parceiro, golinha de pintora é cama Uh, uh Jaga, produção de Rio Grande do Norte Esse é estourado também Mauro Henrique de Rio Grande do Norte Marro Henrique de Rio Grande do Norte Você tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Oh, 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 oh Vai se arriscar, se procurando um corte São dois corações, escutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como um de duas vagas, se arriscar, se procurando um corte São dois corações, escutando quem é o mais forte Primeiramente, guarde suas armas, já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Fica esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como um de duas vagas, se arriscar, se procurando um corte São dois corações, escutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como um de duas vagas, se arriscar, se procurando um corte São dois corações, escutando quem é o mais forte Vambora, que é o Vieira de Vargem Grande Maranhão Divulga nóis Isso é forrozão? Nós também Vambora, Mauro Henrique de Luzilândia Empresário forte é aqui, menino Primeiramente, guarde suas armas Olha aqui, eu tô enfocado com essa danada do lado O gerador, ela tá jogando o par Tô sem malícia, dá aquele jeitão E se bater de frente, vai ser um jogão E eu tô enfocado com essa danada do lado O gerador, ela tá jogando o par Tô sem malícia, dá aquele jeitão E se bater de frente, vai ser um jogu Eu desco deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Eu desco deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Simbora meu patrão, não se deboja, esse é morar Simbora meu patrão, olha aqui o que eu já tô Olha aqui, eu tô invocado com essa danada, tô lá O gerador, ela tá jogando o par Tô sem malice, é daquele jeitão E se bater no frente, vai ser um jogão E eu tô invocado com essa danada, tô lá O gerador, ela tá jogando o par Tô sem malice, é daquele jeitão E se bater no frente, vai ser um jogão E eu venço deslizando, o suco deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Eu venço deslizando, o suco deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Eu venço deslizando, o suco deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Eu venço deslizando, o suco deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Simbora meu patroger, eu venço deslizando Simbora meu patroger, eu venço deslizando Esse é o estouro, papai Simbora Mauro de Guilherme, me pensaram forte Simbora meu patroger, eu venço deslizando Balançar no forró Balança, balança Cê nota 10 ao vivo Bora galera, marcha no portal do frega Divulga mais, papai O meu bonde tá passando Novinham, presta atenção Mas vai te patrocinar Mas tem que dar o xaragão O meu bonde tá passando Novinham, presta atenção Mas vai te patrocinar Mas tem que dar o xaragão E lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecada Traz a maquininha que hoje eu faço xerecada E ela quer se envolver, ele tá correndo perigo Quer sentar pro maloca, quer sentar pro bandido Tá louco na parada, tá sentando chapada Representa na linha, também cara picada E eu tô louco, eu tô crazy, louco na de baseado Eu tô louco, eu tô crazy, louco na de base Eu vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Isso é explosão, nota 10 Olha, pega, dane o suí, ganha o forró O meu bonde tá passando na linha, presta atenção Mas vai te patrocinar, mas tem que dar xerecão O meu bonde tá passando na linha, presta atenção Mas vai te patrocinar, mas tem que dar E assim ó, lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecada Traz a maquininha que hoje eu faço xerecada Traz a maquininha que hoje eu faço xerecada E ela quer se envolver, ele tá correndo perigo Quer sentar pro maloca, quer sentar pro bandido Tá louco na parada, tá sentando chapada Representa a sua linha, ela quer se enganar Eu tô louco, eu tô crazy, tô com nada de baseado Eu tô louco, eu tô crazy, tô com nada de baseado Eu vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Eu vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Eu vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Tu tá cachorro? Tu tá malvado Tu tá cachorro? Tu tá malvado Eu vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Eu vou sentando pros amigos, ficando pros alas Eu vou sentando pros amigos, ficando pros aliados E se for lá, sou nossa vez, me chafurzando Vai, vai, Nilson, Zé, Nilson, Inga, esse Garota de luxo, bora, Cássio Guerra, estourado Bora, meu parceiro, chimio desmantelado Paredão do profeta de Tutoia, Maranhão Marcelino do Paredão, papai